Olá, estamos aqui na Rua Baeté, onde aconteceu um latrocinho. Vou falar nesse momento aqui com o Sargento J. Pereira, ele que é o CPU do dia. Sargento, o que o senhor já colheu até o momento em relação a esse homicídio aqui na Rua Baeté? No momento, poucas informações, até porque no momento que aconteceu o fato, o fato do acontecido, pouca gente estava na rua, ouviram algumas pessoas, ouviram só um disparo de arma de fogo e, característica dos elementos, segundo informações, tem duas pessoas que avistaram mesmo, mas estão em estado de choque, inclusive uma criança. Informação de dois elementos, né? Exatamente, são dois. E a gente vai colher mais informações, mas desde já... Eu vi várias viaturas, Sargento, quando eu cheguei aqui, tinha muita viatura aqui no local. O senhor pediu apoio nesse momento, né? Sim, sim, desde já, todas as viaturas, o SI, estão todos em campo, colher informações no intuito de prender os mesmos. Sargento, a informação é de que foi um latrocínio, confirma, assim, essa informação de que foi realmente um latrocínio, roubo seguido de morte? Segundo informações, sim, eles tentaram tomar o celular da vítima e parece-me que ela reagiu. No entanto, eles não hesitaram e efetuaram o disparo contra a mesma. Obrigado, Sargento. Covardemente, por dois elementos. Sargento, a informação de que eles estavam de uniforme, né? Também colheram essa informação agora, procede? Procede, segundo informações, parece que são verídicas mesmo. A gente vai conversar com a testemunha, pessoas que presenciaram, que no momento estão em estado de choque, mas a gente vai colher essas informações para ter realmente certeza. Um uniforme escolar, né? Isso. Infelizmente, viu, gente? A vítima foi identificada como é de Leusa Silva de Souza, 58 anos de idade. Muito obrigado.